Aqui tem um bando de louco, louco forte em Corinthians! Nossas enquetes com os palpites para as próximas partidas, o Top Fiel com a aposta da Fiel Torcida para a semana e muito mais! Tudo isso numa dose de muita informação e corinthianismo! É fiel! E começamos já com uma boa notícia! No domingo, dia 9, teve a estreia das Minas! Teve a estreia das Nossas Meninas do Futebol do Corinthians! Hashtag Respeita as Minas! As atuais vice-campeãs do torneio estrearam no Brasileirão contra o Palmeiras! Jogando lá no Chiqueiro e é claro que as Nossas Musas venceram! Placar de 3x1 para o Corinthians em cima da porcada! Os gols do Timão foram notados pela Crivellari, pela Grazi e pela Érica! Boa estreia aí do Timão no feminino! Próximo jogo delas é na quinta-feira, dia 13, contra o Kinderman! Kinderman na estreia venceu o Vitória por 7x0, atropelou! Então vamos acompanhar aqui no Olheiro da Fiel as Meninas do Corinthians! Que ano passado foram campeãs da Libertadores, vice-campeãs do Brasileiro e estão com o Timaço! Sucesso ainda na temporada para as Meninas! E teve jogo do Timão também no Paulista, no último domingo, no dia 9! E você acompanha tudo o que rolou no episódio número 6 do nosso podcast! Está no ar, lá tem o pós-jogo completo da infelizmente derrota do Timão para o Inter de Limeira em Itaquera! Mas voltando agora com boas notícias, o Corinthians renovou o contrato de dois jogadores! O volante Camacho, agora titular absoluto com o Thiago Nunes, ele realmente tem jogado bem! E o meia, Matheus Vital! O Vital não é titular, pelo menos por enquanto, com o novo técnico do Timão, mas é um bom jogador, é um bom driblador, uma jovem promessa aí do futebol brasileiro! Costuma atuar bem, então foi uma boa notícia aí também para a Fiel! Se ele não jogar bem, pelo menos tem um futuro promissor e dá para fazer algum dinheiro aí até o fim do contrato dele! E agora, notícia ruim, notícia péssima que a gente tem, é que teve renovação, mas que, como nós já havíamos falado no episódio número 2 do nosso podcast, tem também perda! Bem importante! O Corinthians concretizou a venda do meio atacante Pedrinho ao Benfica, o valor divulgado de cerca de 20 milhões de euros, que equivale a quase 100 milhões de reais! Embora concretizada a venda não existe, pelo menos divulgado o contrato assinado ou coisa do tipo! Mas já está tudo certo, tanto que o time português cedeu o jogador Ione Gonzalez por empréstimo para o Corinthians sem custos, além, claro, do salário do atleta que será pago integralmente pelo Corinthians! Até o fim do ano ele está por empréstimo, com a opção de compra no término desse empréstimo no valor de 3 milhões de euros! O Ione já está em São Paulo, ele já fez exames médicos e já está fazendo trabalhos com o Thiago Nunes e com o restante do time do Corinthians! Ele vai ser inscrito na fase de grupos da Libertadores, porque o Corinthians vai passar, né? E na pré não pode ir mais! Mas na fase de grupos ele vai poder jogar e também vai poder jogar o Paulistão assim que a regularização dele for feita e o nome dele sair no bid! Tomara que seja mais organizado do que foi aí com o Cantilho, né? Que perdeu duas rodadas do Paulistão, estava quase perdendo a terceira e só por causa dessa palhaçada desse bid aí! Que o Corinthians acabou não fazendo direito e rápido da forma que deveria! Então já que o Ione está no Corinthians, acredita-se realmente que esteja tudo 100% ok para a infelizmente ida do Pedrinho ao Benfica! Por um lado tem essa notícia boa, afinal o Ione Gonzalez atuou bem no Fluminense no ano passado, é um jogador que pode agregar, a gente tem visto que no Corinthians a gente carece de um jogador de lado de campo, de ataque nesse início de temporada, mas pelo outro lado a gente perde o nosso xodó dos últimos tempos aí, o nosso atual camisa 10 da temporada, o Pedrinho! Com a situação financeira bem delicada, que a gente já noticiou aqui, já se esperava que o Corinthians fosse mesmo vender jogadores para fazer dinheiro, só não precisava ser o Pedrinho, né? Mas enfim, vamos chorar as pitangas também, vamos esperar que o time jogue bem, que passe a jogar bem, se acerte e faça uma boa temporada! E com o Ione chegando também, a gente pode tentar sanar essa carência que a gente vai acabar ficando do Pedrinho! Seja bem-vindo então, colombiano, que honre a camisa, honre o manto do Corinthians! E não vamos nos despedir também do Pedrinho ainda, porque até o meio do ano ele tem uns 400 quilômetros aí para correr pela gente, né? Então vamos aguardar aí, vamos aproveitar esse finalzinho de período do Pedrinho no Corinthians aqui até o meio do ano, que é onde abre a janela da temporada europeia! E esse deve ser o time que o Corinthians vai ter até o fim da temporada, agora com o Ione e com o Pedrinho até o meio do ano, quando tem a abertura dessa janela de transferências europeia, e sem ele após isso! O Duírio, diretor de futebol, disse que o Corinthians encerrou oficialmente a busca por reforças após a chegada do colombiano! Até que foi boa essa janela, saiu um bando de Zé Ruela, de oreiudo, como diria o Neto! Está saindo também, infelizmente, o Pedrinho, mas o Corinthians, de certa forma, até que contratou bem, trouxe aí o Thiago Nunes, que teve uma trajetória fantástica no Atlético, que tendo um tempo para trabalhar no Corinthians, a gente acredita que ele vai mostrar serviço! Teve o Luol, a grande contratação da temporada, que ainda está devendo bola, mas vamos cobrar e esperar que ele retome a bom futebol, ele tem capacidade para isso, a gente já viu isso no Grêmio, e ele tem, então, capacidade para ir muito bem! Tem o Sid Clay, que por mais que esteja sendo decepcionante nesse início agora de temporada, é um bom jogador, ele provou isso na primeira passagem, tanto que foram atrás dele de novo, e a diretoria bem ou mal fez a parte dela, a gente precisava de um lateral esquerdo, eles foram atrás de um bom jogador, que teve uma boa passagem no Corinthians, e trouxeram ele! E tem o Cantidio, o meu jogador preferido desse time aí, dessas contratações todas, cracaço de bola, uma joia do Corinthians encontrada aí na Colômbia, o time conseguiu pagar pouco por ele, se você olhar pela qualidade dele pelo futebol, então, enfim, entre outros jogadores que voltaram de empréstimo também, como o Camacho, que está sendo titular absoluto, o Corinthians montou um bom time, tem elenco sim para brincar por coisa grande na temporada, falta agora só ver se a entrega e o entrosamento deles vão corresponder dentro de campo! E por último, e não menos importante, notícia do Departamento Médico, o Corinthians estava correndo aí na última semana com o tratamento do Ramiro, fez tratamentos intensos, tudo para tentar fazer com que ele estivesse à disposição do Thiago Nunes para essa quarta-feira, para o jogo de volta contra o Guarani na Libertadores, porém, no sábado mesmo, o time divulgou uma nota dizendo que ele está fora da partida, portanto, mantém-se o disfalque aí para o jogo, o Ramiro não vai para a partida. Melhoras aí para o Ramiro que ele se recupere logo e volte bem como estava antes de acabar se lesionando no jogo contra a Ponte Preta. E é isso aí, Fiel! Esse é o News Semanal do Olheiro da Fiel. Já estão no ar os podcasts nº 5 e 6, trazendo para vocês tudo o que rolou na estreia do Coringão na Libertadores contra o Guarani e também no jogo do final de semana do Paulistão contra a Inter de Limeira. Esses dois podcasts são os dois pós-jogos do Corinthians. Na sequência, nós vamos ter o podcast nº 8 com o pré-jogo, trazendo todas as informações da próxima partida, que é o jogo de volta da Liberta contra o Guarani. Jogo decisivo aí para o Corinthians, para a temporada toda do Timão, então não perca o nosso pré-jogo que está completíssimo. Tem também enquete rolando no Twitter, tem o palpitômetro com os palpites para os próximos jogos e o top fiel com as apostas da Fiel Torcida para essa semana. Sigam lá, arroba olheiro da Fiel no Twitter para participar das enquetes. No Facebook também tem evento e tem enquete. Siga a gente em todas as redes sociais para acompanhar tudo isso e muito mais. Tem Facebook, Instagram e Twitter sempre, arroba olheiro da Fiel. Semana que vem tem mais, tem mais news semanal. Vai rolar aí o pré-jogo, pós-jogo. Essa semana tem mais conteúdo, mas o news semanal agora é só na próxima semana para você conferir todas as notícias e as novidades que mais movimentaram o staff do Coringão. Fiquem ligados e não percam nada. Eu sou Gustavo Beritelli, olheiro da Fiel. Muito obrigado e vai Corinthians!